Pra falar sobre as principais estreias do cinema da semana, ela já está aqui, Flávia Guerra. Seja mais uma vez muito bem-vinda, tudo bom? Tudo bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre filmes de terror, das trevas ou não, né? O ouvinte já pode assistir no nosso vídeo no YouTube que a gente vai falar de Malévola 2 com Angelina Jolie. Mas antes de entrar no clássico da Disney, né, que a madrasta é boa drasta, queria falar assim do terror, porque hoje a gente traz um destaque de um filme nacional de terror e você usou uma expressão comigo aqui fora do ar que eu adorei, é o terror brasileiro na sua melhor forma. Eu estava pensando aqui, Flávia, eu não me lembro de filmes brasileiros de terror. A gente tem um vasto repertório aí de filmes brasileiros de terror? Olha, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo assim, que o grande público, quando lembra, ela lembra mais do Zé do Cachão, né, que é o nosso mestre do terror. É, é que é o terror, né, na Romênia. É, exato, é um terror meio, meio, é brasileirão, né, é um terror que tem humor e brinca com o terror. A gente tem tido cada vez mais, eu sempre trago, né, quando surge um terror brasileiro, um suspense, eu trago aqui. A gente tem uma dupla que eu sou muito fã, que é a Juliana Arojas e o Marco Rica, eles vão para festivais no mundo inteiro, eles fazem um terror bem psicológico, tem um filme que se chama Trabalhar Cansa, quem gosta, procure. Tem um filme com a Marjorie Restiano, que o ano passado fez muito sucesso também. E ela, e eles trazem essa coisa assim, do nosso tecido social, né, a nossa formação extremamente brasileira, com o terror. É isso que eu digo, é o terror à brasileira. Esse é dirigido pelo Denison Ramalho, que eu amo, sou fã dele desde os curtas, procurem os curtas dele. Ele é genial, trabalha com roteiro, faz muito roteiro de série, trabalha com muito... Ele foi assistente do Zé do Cachão no último filme, do Mujica Marins, no último filme dele. Então, no Encarnação do Demônio. Então, assim, ele tem essa pegada muito boa. E esse filme, ele realmente é um filme que deixa a gente assim... Morto não fala o nome do filme. Morto não fala, já começa. Só que nesse caso, o Morto fala. Eles falam com o Daniel de Oliveira, que faz o Stênio, que é um plantonista do Necrotério, na periferia, em São Paulo, né? Porque não tem necrotério, o ML. E aí, o que que acontece? Por que que eu falei periferia? Porque fica na nossa cabeça. Não tem como, o Denison fala, eu não quero fazer crítica social e tal, quando eu falo dos meus filmes, mas um cara trabalha no Necrotério. Qual é um grande índice de mortes nas nossas grandes cidades? Pessoas envolvidas com crime, periferia, jovens, negros, brigas de futebol, que é o primeiro morto que fala com ele, é um cara que é palmeirense e brigou com corintiano, os dois morreram. Então, assim, não tem como não falar. Aí, o Stênio, um cara que tem esse dom, o Daniel de Oliveira tá incrível, um dia, um morto canta pra ele que a mulher dele, a Fabíola Nascimento, que é estupenda, tá traindo ele. E aí, ele descobre um caso, planta um veneno num traficante local pra matarem o amante da mulher, que é o Marco Rica. Só que a mulher vai junto, morre junto, cai junto. E aí, ela volta vingativa. E o espírito dessa mulher não se cansa enquanto ela não consegue a vingança dela. Então, você vê, vingança já é ótimo ingrediente pra filme do terror. E essa coisa brasileira, né, a periferia, a briga, é um filmaço, assim. E de muitos sustos, né? Pelo que eu tava vendo no trailer, é aquele filme mesmo que você vai tomar susto, né? O morto abre a gaveta lá do necrotério e sai, tudo escuro, de repente, aquele barulho que você não tá esperando. Quer dizer, você tá esperando que vai tomar um susto e mesmo assim toma, né? E toma, né? É o jump scare que a gente fala, que é aquele que você dá um pulo do... E tem um ingrediente muito brasileiro. Tem uma hora, tem uma cena que parece um jogos vorazes, assim, com as linhas do serol, tem coisa mais brasileira que serol? E aí, é uma das cenas mais legais, mais assustadoras. Muito sangue também, então se prepare você, ouvinte. Nossa primeira dica de estreia, Morto Não Fala, terror brasileiro, terror nacional. Bom, e outro que não é tão terror assim, né? A gente tá falando de Malévola 2, mais um clássico da Disney, maravilhoso com os efeitos especiais, né? Filmão lindo pra ver no cinema. Porque dessa vez a Aurora quer se casar. Isso aí. E a boa drasta, na verdade, não quer, porque ela fala o seguinte, olha, nem sempre o amor termina bem. Então tá querendo preservar a filha, né? Quem nunca, né, mamães? E papais, enfim. E madrinhas, né, madrastas. A Malévola aprendeu muito duramente o que que... Não é amor, mas é a traição. Pode acontecer, pode provocar. No primeiro filme, quem assistiu o primeiro filme sabe o que aconteceu com ela. E é por isso que ela teve toda aquela mágoa, né? E jogou o feitiço em cima da Aurora. Ela aprendeu muito com a vida, se tornou uma boa drasta, e aí ela tá pegada. Ela não quer que a menina dela, que é a Ellen Fanning, né? Deixe o ninho, né? Essa questão do ninho vazio. Então é um filme que eu gosto muito, porque apesar de ser lindo, colorido, cheio de efeitos especiais, é uma coisa muito humana. E ela vai aprender também o filme. Eu acho que esse filme dá um passo, né? A gente descobre também quem é a Malévola, a que família ela pertence, né? Que ela é a rainha dos Moors, mas aí a gente vê outros seres como ela. Isso tá no trailer, tá, gente? Não é spoiler, não vou dizer o que acontece depois disso. Mas aí tem o Age of War, que é maravilhoso. Eu adoro esse ator americano, que faz uma participação pequena, mas, nossa, já dá aquela diferença pra narrativa. E a Ellen Fanning, que é linda. Você sabe que a Malévola, né? A Angelina Jolie, disse que esse filme ajudou muito ela a entender quando o filho dela, mais velho, saiu de casa pra estudar na Coreia. O primeiro filho dela é o filho adultivo, que ela adultou até antes de conhecer o Brad Pitt. Ele foi estudar na Coreia e ela ficou muito mal. E ela falou, esse filme me ajudou muito, porque eu queria abraçar a Ellen Fanning e não deixá-la ir. Tive que aprender também a deixar as crianças crescerem. Como sempre, os sucessos da Disney sempre são essas histórias, né? Que não vencem, que sempre mostram, falam sobre amor, sobre relacionamentos, né? Sobre aprendizados e por aí vai. E com certeza deve valer a pena assistir 3D esse, né? Pelo que eu vi no trailer, os efeitos em 3D. Eu acho que o visual é metade desse filme. A trama é bacana, mas não é assim, meu Deus, reinventou a roda. Apesar de que não é aquela coisa, repetição da animação, como o Rei Leão é. Praticamente uma repetição. Mas eu acho que se não tiver o aparato do cinema, o atrativo cai bastante. Então, Malévola 2, ou Malévola Dona do Mal, né? Na tradução aqui no Brasil. Malévola e Morto Não Fala, nossas dicas de estreias do cinema desta semana. Semana que vem a gente volta a conversar. Flávia, obrigada e até lá. Até.